Me所 me bloqueou Mas eu sei o que é que eu te deixo Eu já fiz aqui Olha, gente, já está me errando Vai Olha Caramba, eu devo ir em algum lugar Na terra que né, eu vou colocar Tem que fechar, mas tá me chegando Vai Chegamos Passa ali um cartinho Vai este copy Vem aqui, vem. Não foi, mas não foi. Olha lá, aqui é o cachorro lindo, ó. Fica aí, hein. Fica aí, rapaz. Uhul! Manu e papai na cachoeira. Fica. Fica aí. Fica aí. Fica aí, rapaz. Fica aí. Fica aí. Fica aí, rapaz. Fica aí. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tchau. Tchau.